Hoje, aqui no Sem Filtro, a gente vai falar sobre aceitação. Oi! Oi, amigas! Olha que pessoa especial, Pai. Júlio e Mano aqui com a gente. Estamos muito felizes com a sua obrigada. A gente tá muito feliz de falar desse assunto também. Acho que a gente nunca tocou nesse assunto, assim, meio aqui no Sem Filtro, né? A gente sempre acaba falando sobre ele, tipo, de dar um relance, mas a gente nunca soltou. De um jeitinho. Você, Ju, é uma das primeiras modelos plus size, né, que você fez no site. Foi uma das primeiras. É, foi uma das primeiras. Já tinha uns, mas as meninas não davam muito as caras, porque, assim, eu comecei a imaginar em 2008. Então era um tempo que ninguém falava feminismo, mas eu também não tinha muita força, as jovens não eram muito engajadas. É muito recente isso, né? É muito recente. Então, assim, não existia... E eu comecei falando de moda, então assim, era, meu Deus, uma gorda falando de moda! Comentários, várias críticas. Sério? É isso que eu queria saber. Muito difícil. Eu tenho uma pergunta. Como que você trata de você, assim, você fala gorda, gordinha, como que é? Ela acabou de falar gorda, porque as pessoas ficam assim, tipo, ai, o que eu falo, né? Mas eu falo isso, é uma dúvida, porque você fala que a gente tá em transição ainda, as pessoas ainda estão se aceitando. Mas como eu já tô muito confortável com o meu corpo, eu vi 50, né, gente? Já tá evoluída, né? Já tô, já tô evoluída. Ah, pode chamar aqui. Eu não vejo mais a palavra gorda como uma coisa pejorativa. Porque se eu estiver falando de você, eu vou falar, ai, ela é magra. Normal. Isso é normal. É porque a gente cria um problema com o negócio, né? A gente cria. E se alguém falar de mim, eu falo, ah, ela é gorda. Normal. Porque de fato... Ela é baixa, ela é alta. Exatamente. É, realmente você super se aceita. Você consegue passar essa aceitação pro seu público? Você já ajudou muita gente assim? Puxa, eu tento. Eu sempre tento passar isso. Eu recebo muitos comentários positivos. É muito bonitinho. É uma delícia. Você deve ajudar muita gente. É uma delícia. Não, até a gente que não lida diretamente com esse assunto, né? Eu, pelo menos, imagino vocês. Recebe várias mensagens. Ai, por causa de você, eu isso, eu aquilo, né? Eu fico muito emocionada quando alguém vira pra mim e fala assim... Eu não colocava um biquíni há 20 anos. E eu fui pra praia esse verão. Uuuuh! Eles viram aliviada demais. Bora, Brasil! Mas você teve alguma inspiração, assim, pra começar esse processo de... Eu enxergo assim e eu quero passar isso pros outros? Cara, eu tive um monte de disturbo alimentar quando eu era adolescente. Eu vesti 36. Eu vesti 50, gente. E o meu corpo, ele é um corpo grande. Você tem ombro largo, eu tenho coxa grossa. E 36 é tipo... E 36 é tipo... Quase o menor número. Era o menor número da grade na época. Acho que ninguém fazia. 34 era infantil ainda. Fazia umas atrocidades loucas, assim. Loucas. Tipo, comer um bago de mexerica por dia. Treinava 8 horas por dia. Sempre fazia. Isso com quantos anos? Ah, uns 14. De uns 14 pros 15 é o que eu parei de comer, assim. É aquela fase, né? Que a gente tá se descobrindo. É. Que você quer se encaixar, né? Você quer se... E aí eu tinha uma ideia louca, que eu sei que é uma ideia que é muito comum nas mulheres. Eu tinha que ter um corpo X pra ser bem-sucedida em qualquer aspecto da vida. Então eu tinha que ser assim ou assado pra ter namorado, pra ter uma carreira. Na época... Mas é o que o sistema impõe? É o que a mídia... É o que todo mundo para pra pensar. Você não assiste a novela? O personagem que namora mesmo é a magra, é... Isso é errado. E a amiga é a gorda. A amiga é engraçada. A amiga é engraçada. É, mas é exatamente isso, assim. Que não tinha uma representação em nenhum lugar de uma gorda bem-sucedida. Mas eu falo que pra você se dar bem ali num ambiente, pras pessoas te enxergarem do jeito que você quer ser enxergada, Primeiro você tem que se enxergar desse jeito. Então não adianta você querer que as pessoas te enxerguem como uma pessoa poderosa, bem-sucedida, não sei o que. Se você mesmo olha no espelho e fala, meu, eu sou uma bosta. Não dá, entendeu? Primeiro você tem que trabalhar o que tem dentro de você. E ter certeza de quem você é. Ô Ju, mas você falou que nos seus 14, 15 anos você vestia 36. E aí quando começou a coisa de você se aceitar e tudo mais? Foi indo, foi indo. A gente trocou um assunto e eu fiquei curiosa. Então, o que aconteceu é que eu tomei um remédio cretino chamado rocutan pra espinha. Pois, sabemos. Sabemos, né? Acho que todo mundo teve uma fase. Esse remédio tinha uma série de efeitos colaterais e eu tomei ele durante um ano. Eu acho que esse distúrbio alimentar de não comer foi justamente por causa do remédio. Depois que eu parei o remédio eu voltei a comer normalmente, mas eu sempre tive... Porque ele tirava o apetite, você acha? Tirou o apetite e ele te dá uns triggers assim, sabe? Você fica meio maluca. Eu fiquei meio maluca. Não sei se as pessoas ficam... Ah, gente, pode ver. É, até hoje no caso. Não voltou, né? Nunca mais voltou. Quando eu parei de tomar o remédio eu voltei a comer, mas sempre com aquela culpa. Porque a culpa não foi o remédio que botou, entendeu? A culpa foi a moda como eu enxergava as relações entre pessoas. Me sentia muito culpada de comer, muito culpada. E aí eu comecei a vomitar. Tipo, eu já vomitava as vezes, né? Aí eu comecei a vomitar muito. Aí eu fiquei dos 15 anos aos 19 com uma bulimia ali. Horrível. Mas você se forçava, né? Não era porque você pensava mal. Ah, depois de uns anos eu já virava a cabeça pra baixo e já vomitava naturalmente. Acho que até hoje você vira a cabeça pra baixo e vomita naturalmente. Eu nem vai ficar a última vez que eu vomitei, que eu tenho pânico. Eu odeio, odeio. Hoje em dia eu odeio. E aí, né? Você entra nessas paranoias, você vai entrando em umas relações meio autodestrutíveis. É um negócio meio louco. Com 19 anos eu falei, meu, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada. Já fui magra, tô engordando de novo, não deu certo no meio do caminho. Tem alguma coisa errada. Fui pra terapia. Só que ao mesmo tempo que eu fui pra terapia eu entrei na faculdade. E eu fui fazer jornalismo. Não, assim, é um negócio que abre sua mente pra outros tipos de relação. Você lê muito sobre relações. Então você acaba pegando uma experiência de outras coisas além do que você tem como fato. E aí eu fui vendo muitas pessoas diferentes de mim e que eu admirava num grau muito alto, assim. E eu fui vendo, meu, são pessoas incríveis. Mas um era magro, alto, gay. A outra era baixa, negra, cabelo cacheado. Falei, pô, será que essas pessoas sabem que elas são tão fodas? Será que elas têm consciência de que elas são tão incríveis? E elas são completamente diferentes, tipo, fisicamente diferentes? Aí eu fui pensando, pensando, junto com a terapia. Claro, a terapia te dá umas cutucadas ali onde você nunca cutucou antes, né? Te ajudou bastante a terapia. Bastante. E aí eu via que essas minhas amigas, que eram incríveis, amigos e tal, eles não sabiam. Aí eu falei, meu... Eles sempre me perguntavam coisa de moda, assim. Porque eu tava sempre meio maluca, sabe? Com uma roupa diferentona e tal. E eu também não tinha grana. Imagina, a gente era estagiária, eu ganhava 300 reais. Eu pagava mais na epistágio do que ganhava no final do mês. Então assim, faltava grana, faltava corpo da moda, mas eu sempre gostei muito de moda. Vou fazer o seguinte, vou fazer isso. Na época, meu 2008, ninguém ganhava dinheiro com o blog. Não tinham blogueiras diferentes. Era tipo, tudo magra, alto e rica. Ah, vou fazer um bloguinho aqui, tipo, pessoal, só pras minhas amigas, né? Pra gente compartilhar diquinhas do tipo, bom, retiro 25 de março, né? Aqui em São Paulo, São Paulo. Isso em 2008, né? Isso em 2008. E fiz o blog, me guisliam, me guisliam. E a gente lá, super trocando informações e tal. E aí eu entrei na redação de uma revista feminina voltada pro público de 18 a 30 anos, mais ou menos. E aí meu blog entrou pra essa redação. E aí, meu, falaram, por que você não faz look do dia e tal, essas coisas que as blogueiras fazem? E aí eu fiz tipo, sério. Falei, tá bom. Eu já tava muito bem resolvida, já tinha terminado a terapia e tal. Então já tava muito resolvida pra mim. Tudo bem, foda-se. Vamos aí, né? Quer fazer, a gente faz. Antes eu fazia fotos de mim, mas não era uma coisa look do dia que nem blogueiras já faziam, entendeu? Blogueiras tradicionais. É claro que assim, o meu bem resolvida daquela época é muito diferente do de hoje. Faz oito anos, gente. Porque assim, é, faz oito anos. Nem parece, parece que foi ontem, né? Mas assim, era bem resolvida num grau assim, ah, beleza, tirar uma fotinho ali com um lookzinho. Só hoje que eu vejo que ainda assim eu dava truques, tipo, pra afinar a cintura, pra afinar o quadrinho. Aquela pose assim. Pra alongar. Eu escolhi as fotos que eu tava mais magra. Então assim, é claro que todas essas concepções foram mudando ao longo dos anos, conforme eu fui me aprofundando no tema. E racionalizando mais e mais e mais e mais. E se aceitando cada vez mais. E me aceitando cada vez mais. É sempre um crescimento. Então cada dia, eu sempre falo isso pras leitoras. Porque tem leitoras em vários graus, né? Tem leitora que, meu, resolveu hoje que vai ser feliz consigo mesma. E tem leitora que resolveu oito anos atrás. Que já foi. Que já foi. Porque quando eu comecei também a escrever textos pro blog, escrever não só consumos. Não só onde comprar coisinha e coisinha. Eu falei, cara, eu queria fazer com todas as mulheres do mundo o que a minha terapeuta fez comigo. Que era fazer umas perguntas cutucando. Pra elas se perguntarem e falarem. Pra elas chegarem a essa conclusão. Tipo, ai meu, por que eu me incomodo com meu braço no ônibus? Por quê? Dane-se. E aí acha essa resposta, acabou. Exatamente. Tipo, dane-se a pessoa. Que que aquela pessoa não tem nada a ver com a minha vida, filha? Você acha meu braço gordo, meu braço, meu braço? Não vai nem me ver, né? Não vai nem me ver. Conta pra gente da Playboy que você se apareceu. Ai, a Playboy foi muito engraçada, gente. Porque assim, ó. Com esses anos aí, um monte de blogueira plus size maravilhosa começou a aparecer. E vocês sabem que cada uma de nós tem uma personalidade diferente, né, gente? Claro. E assim, eu definitivamente não sou a mais sensual de todas elas. Inclusive, eu não sou sensual at all. Mas eu já aceitei isso na minha vida, entendeu? Um belo dia estou lá em casa, trabalhando. Chega um e-mail da Playboy. Tipo, ai, gostaríamos que você fizesse parte, que você participasse da próxima. Eu quase saí rolando no chão, né? Eu tava tipo, meu. Pfff. Que que é isso? Que que é isso? Eu falei, quem vai querer ver? Então, só que eu tava no telefone com a Marcinha, que trabalha comigo no blog. E ela falou assim, o que você tá rindo? Eu falei, mano, tu não acredita. Olha esse e-mail. Li o e-mail pra ela. Marcinha do outro lado ficou super séria. Eu dando risada, ela super séria. Mano, não tô entendendo porque que você tá dando risada. Não é você que luta por representatividade. Que você acha que a gorda tem que estar em todos os lugares da mídia. Que tem que ter uma representação de todos os tipos de mulher em todos os lugares. Ai, Marcinha. Não, Marcinha. Ai, Marcinha. Adorei Marcinha. Não, Marcinha entrou na voadora. Nossa, desculpa. Desculpa. Daí eu falei, é, ela tem razão. Aí era muito legal, porque era uma sessão de entrevista. Então, é uma sessão que chama Mulheres que Amamos. E achei interessantíssimo. Escolherei uma gorda, né? Tipo, blogueira pra colocar na sessão Mulheres que Amamos, assim. Quer dizer, é muito mais do que só a fetichização do corpo gordo. Porque existe. Era uma questão, né? Porque eu sou super feminista também, além de tudo. Não dá pra você separar o movimento de aceitação do feminismo. Assim, não tem como. A partir do momento que você fala pra uma mulher, olha, o corpo é só teu. Você tá sendo feminista, entendeu? Mas eu pensei muito, e era uma matéria sobre ju romano a pessoa inteira. Não só ju romano um corpo. Aham. Demais. E aí achei legal. Só que ainda tínhamos a questão do, né, ser sexy estilo playboy. Gente, não existe, não dá, não existe isso em mim. Isso foi o que mais pegou pra você? É, aí na hora eu fiquei tensíssima. Como seria a foto? Como seria a foto. Bom, aqui no e-mail ele já mandou, não vai ter nudes, não tem peitinhos, não tem mamilos. Eu falei, não vai ter problema, me livre disso. Já estou livre dos modelos. Já alivia. Aí eu comecei a conversar coisas no telefone e tal. Eu falei, ah, leva as suas roupas. Aí me aliviou mais ainda. Mais ainda? Pronto, em casa? Em casa. Aí chegou no dia da foto, tinha uma repórter me entrevistando e tal, a Mônica. Eu falei, olha, só temos um problema. Eu não sou modelo. E tipo, por que eu não sou modelo? Rola uma dúvida? Porque na verdade eu sou blogueira e as pessoas me chamam pra fazer campanha e tal porque eu sou blogueira. Você é blogueira por sair? Então você acabou, você é blogueirinha, a gente não é modelo. Eu sou modelo, eu sou modelo. Porque acaba que me chamam por causa do blog, né? Porque eu tenho 1,57 de altura, né, gente? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu não tenho repertório de caras e bocas de modelo. Aí ela falou assim, relaxa, a gente quer, a gente escolheu você. Então a gente quer você. Então foi muito, muito tranquilo. E como eu não tenho... Foi muita vontade. E como assim, eu não tenho nem um pouco de vergonha do meu corpo. Gente, eu posto foto de biquini de... Toda vez que vou pra piscina, posto uma foto de biquini. Amo. Porque gosto e acho legal dar as dicas de onde comprar biquini grande e tal. Então assim, acabou eu usando minhas roupas com as minhas caretas e um lugar lindo. Aí foi tipo super confortável. Demais. E aí depois teve a repercussão, né, que aí enfim... Foi bom, foi bom? Então, eu já estou muito acostumada com crítica porque desde 2008, assim, o universo inteiro de críticas. Assim, a repercussão boa foi muito boa. Imagina só uma mulher gorda que desde que ela nasceu, todo mundo só reprime ela. Todo mundo fala, olha, você não vai arranjar a namorada enquanto você não emagrecer. Olha, você não vai arranjar emprego enquanto você não emagrecer. Você não vai sair na Playboy enquanto você não emagrecer. Você nunca vai ser desejada enquanto você emagrecer. Então, pra essas mulheres que estão nesse estágio ainda, foi um negócio incrível. Tipo, pô, meu, uma menina que ela pode ter um corpo parecido com o meu numa revista de desejo, sabe? Uma revista masculina, uma revista voltada pro público. Já pra outras mulheres que estão num estágio avançado de aceitação, feminismo, rolou um monte de crítica. Porque falaram dessa questão de objetificação do corpo da mulher. Mas é claro, gente, a revista masculina tá aí. E é o que eu falo. O ideal é que não tivesse, que não existisse. Pra mulher não ter o seu corpo objetificado. Mas enquanto existir, tem que ter representatividade. Rolou essa tretinha, assim. Rolou uma tretinha. Assim, de boas. Amei, mas vamos ser a menina. Gente, eu quero colocar ela. Não é sério. Ju, muito obrigada. Foi muito gostoso ter você aqui. Ah, obrigada, gostinha. Espero que você inspire muito as meninas mais ainda. Eu também. Com certeza. Eu tenho um canal, Ju Romano, né, Mi? Ju Romano. Ju Romano. Ju Romano no Google, tá tudo bem. Blog também. Tem foto nua. Tem foto pelada na capa da Elie. Tem foto pelada na capa da Elie também. Olha! Foi mais ainda que da Playboy. Foi pelada, 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 pelada. Foi nude real. Não tem mamilos. Mas tá, tipo, a lateral inteira. Com gordura. Adoro, side boob. Com gordura. Amei. Side boob. Adoro, side boob. Então é isso, galera. Se inscreva, dê aquele like. Comentário. Se inscreva no canal da Ju. Vem aquela olhadinha nos nudes. Tchau. Dá um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. O que foi esse tchau aqui? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti